Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês o processo dessa caixa de MDF, o formato de baú, na tendência assim, que ainda está bem alta, né? O uso dos papéis de scrapbooking. Usei betume, o seu papel de scrapbooking, alguns apliques e eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é hidratar o meu pincel e começar a pintar a minha caixa. Estou usando betume, pode ser marrom café, café, tem várias cores muito bonitas que combinam com esse papel, com esse estilo assim mais rústico, tá? Eu começo pintando a minha caixa assim, as beiradinhas primeiro, depois de baixo para cima. O betume não precisa de, você não precisa de usar uma tinta para base, no caso, tá? Pode usar diretamente sobre o MDF. Depois que eu faço as laterais internas, eu vou para o fundo da minha caixa e faço esse movimento de cima para baixo. Estou usando um pincel de cerdas macias. Pode ser, na verdade, com qualquer tipo de pincel, porque o que eu quero realmente é deixar essas marquinhas que imitam a madeira, tá? Dá uma aparência de madeira quando, na verdade, é um MDF, tá? Aqui eu tenho a minha tampinha que já está seca. Se, no caso, eu quiser dar uma segunda demão, eu faço a mesma operação, só que nesse caso eu vou tentar criar, assim, uma aparência de veios, tá? Assim. Para parecer mais um pouco com a madeira. Eu vou fazer isso na parte interna, na tampinha e na parte de cima também da minha caixa, tá? Eu estou com o meu papel de scrapbook. Normalmente eles têm praticamente o mesmo formato, de 30 por 30, de boa gramatura, tá? Tem uma variedade, assim, enorme de papéis, em vários estilos, tá? Estou com a minha estátua. O que eu vou fazer é mostrar para vocês como é que eu corto. Para isso eu vou usar um outro, para mostrar. Você pode tirar as medidas também, tá? Mas eu prefiro fazer assim. Fica bem mais fácil para mim. Eu vou... Pego o meu papel, seguro firme, vou marcando com os dedos, faço a marcação, tá? Depois que eu fiz a marcação, eu venho numa base de corte, que pode, se você não tiver essa base de corte, pode cortar em cima de alguma madeira, de vidro, tá? De preferência, use uma régua metálica, porque tem que usar estilete, que é a melhor forma de cortar, porque fica o corte mais preciso, tá? E dessa maneira nós vamos cortando. Eu já tenho aqui os meus pedacinhos, já cortados para essa caixa, tá? Então, como é que eu vou cortar? Perdão, colar. Eu vou usar uma... uma cola... cola branca, cola branca de rótulo azul, que é uma cola extra, tá? Antes de colar, que eu já estava esquecendo, eu vou usar a mesma cor de betume que eu usei para passar em cima da minha... para pintar a minha caixa. Vou usar uma esponjinha, um batedorzinho desses, e vou fazer isso aqui. Quem tiver carimbeira, né? Quem mexe com a scrapbooking tem carimbeiras, carimbos, tudo mais. Você pode fazer com a carimbeira também. Tá? Eu vou fazer isso aqui. Todos os recortes de papel que eu vou usar, porque isso facilita para não mostrar o branquinho do corte do papel. E, de repente, se eu quero fazer essa... Esse machadinho aqui, tá? Na decoração mais vintage, né? Fica bem mais bonito. Fica muito mais bonito. Então, assim, quando já está seco, eu vou colar agora o meu papel, tá? Para isso, eu vou usar um pincel que a gente usa só para esses maus-tratos, né? Não, de pincel fino para colar. Pincel delicado, né? Quer dizer... Coloco um pouquinho de cola, uma quantidade razoável. Eu vou distribuir a minha cola, assim, na minha peça. A única coisa que você tem que ter cuidado aqui é nas beiradinhas. Justamente para que não aconteça, né? Que é uma coisa desagradável, que depois de pronto o seu trabalho, está descolado nos cantinhos. Como eu já tenho na medida, né? Eu venho aqui e vou colando. Tá? Nessas beiradinhas também, uma vez que eu já colei o meu papel, eu tenho a opção de poder fazer isso aqui. Aqui foi muito. Tá? Ou antes de colar o meu papel também, poder fazer isso. Em todas as beiradinhas, porque vai que acontece que o papel não fica exatamente colado, por mais que você tenha tirado as medidas, tá? Eu acho que fica um acabamento, assim, melhor. Tá? Em todas as beiradinhas. E depois que a caixa está já finalizada, com os recortes de papel cortados, colados e tudo mais, você pode dar uma retocada, assim, tá? Nós vamos fazer os quatro, todos os cantinhos da caixa. Tá? Eu vou usar alguns apliques, vou usar um aplique menor, um outro maior na minha caixa. E eu quero decorar também com o mesmo papel. Como é que eu faço? No caso dos apliques, pego o meu aplique, né? No formato que eu vou usar, e por cima do meu papel de scrapbook, no caso dele ser vazado, ele ajuda muito mais, porque já ajuda na marcação, né? Já é mais fácil. Quando ele é, por exemplo, eu tenho um maior aqui, vamos supor que é desse jeito, né? O que eu faço é colocar por cima do meu papel, e eu venho nos espaços que ele tem, que eu consigo marcar, faço essa marcação aqui com o meu lápis, e depois que eu terminei, eu vou fazendo isso aqui. Vou unindo todos os pontinhos com o meu lápis, tá? Depois disso, eu corto, tá? Aí eu tenho o meu corte pra colar aqui em cima. No caso, dessa caixa que eu quero decorar dessa forma, tá? Quando ele é vazado, é mais fácil, faço o mesmo corte, calculo um pouquinho mais, um milímetro, dois, não sei, um pouquinho só, pra poder colar a figura, ou o pedacinho de papel de scrapbooking que eu vou usar, tá? Nesse caso, eu já tenho esse aqui colado, e eu estou terminando de passar essa outra cor de betume, esse aqui é um betume ouro, tá? E eu prefiro fazer com um batedorzinho assim, que fica bem mais fácil, tá? Uma vez que ele já está seco, eu vou usar a minha pasta metálica pra poder decorar, ele dar um ar assim mais bacana, tá bom? O meu aplique já está seco, vou usar a pasta metálica, essa aqui é a cor ouro velho, como já ensinei em outros vídeos, eu pego um pouquinho, uma quantidade, e vou espalhar nos dedos, e dessa maneira eu vou na minha, no meu aplique de MDF. dessa maneira eu já tenho o meu aplique pronto, eu vou colar um nesse mesmo formato, tá? Outra coisa que eu tenho também, como um detalhe no meu baú, eu vou colar essas, essas são uns bolinhas de madeira que eu compro numa loja de armarinho, de coisas de artesanato, e elas vêm num pacotinho, algumas pessoas já me perguntaram nesse projeto, né? Esse aqui das caixinhas de leite, eu usei as mesmas, só que um pouquinho, um tom mais claro. Né? Essas aqui são usadas pra, se eu não me engano, fazer bijuterias, pra forrar com crochê, uma coisa assim, me parece. Eu vou fazer um acabamento que eu achei bem bonito, quando, depois de pronto, né? Não pintei, não passei nada aqui, hein? Só passei uma quantidade de pasta metálica, tá? Depois de seco, ele vai ter essa aparência, assim, bem bonita, que só esse produto, que eu gosto muito, vai dar como resultado. eu vou passar nas minhas quatro bolinhas, que vão me servir de pezinhos do meu baú. aí, eu acho que dá pra ver melhor a cor bonita, que combina bem com o estilo do baú. o meu baú pronto, os pezinhos, que eu falei, as bolinhas, né? que eu passei a pasta, fica muito bonita, tá? na parte de dentro, o aplique que eu estava mostrando pra vocês, o acabamento aquele mesmo, coloquei umas florzinhas de papel, florzinha de papel, renda, renda de algodão, prefiro, nesse caso, uma renda de algodão, porque o projeto é rústico, né? e esse aqui foi feito por encomenda, a cliente, ela gosta muito desse estilo, é pra usar no banheiro dela, pra pôr as coisas dela, maquiagem, essas coisas, e os armários e o espelho são todos de madeira, então acho que vai combinar, vai combinar muito bem. Esse aqui é um puxador, que eu tinha de uma gaveta que eu não usava mais, fiz o mesmo acabamento com a pasta metálica, e ela tem parafusinha, né? e colei aqui, tá? o meu aplique maior, daquele que eu estava falando, tá? o mesmo processo também, também tem a pasta metálica, ela dá um brilho muito bonito, isso aqui eu na verdade não sei como é que chama, eu compro assim em quantidade por metro, tá? é essa aqui, e florzinhas de papel, que eu compro de uma querida lá no facebook, eu vou deixar na descrição do vídeo, se alguém quiser encomendar com ela, tá? as minhas alunas também estão encomendando com ela agora também, ela faz umas cores muito lindas, e eu estou decorando com elas agora aqui também, tá? alguns detalhes metálicos, e para finalizar um detalhe para ela não ficar vazia aqui, né? esse... não sei se chama puxador, não sei, mas ele é de linha, tá? que fica muito lindo o detalhe, e já está pronto o nosso baú. para finalizar você pode passar uma ou um verniz fosco, ou uma cera em pasta em color também, tá? inclusive sobre o papel de scrapbooking, é uma tendência que ainda está muito forte, né? e chama scrap decor, justamente porque mistura as técnicas da pintura em madeira, e as técnicas de scrapbooking, porque estamos usando o papel, tá bom? espero que tenha gostado, vou mostrar as fotos no facebook, curta a nossa página, nos visite, e compartilhe os nossos vídeos se gostou das dicas, bem simples, mas espero que vocês tenham gostado e que desfrutem. Obrigada! Obrigada!